Os serviços de água e esgoto prestados pela Copaz em Ipatinga foram denunciados durante uma coletiva de imprensa no Vale do Aço. A falta de saneamento básico a aproximadamente 20 mil habitantes é uma das preocupações da administração municipal e a reportagem está aqui, pode balançar. Na comunidade Vila da Paz em Ipatinga, o esgoto vai direto para o Ribeirão Ipanema. A cor da água e o mau cheiro denunciam a falta de saneamento básico, situação que nunca foi resolvida. A água seca, afasta, aí a água seca, escorre essa água pudra o dia inteiro. O dia inteiro, senhor, ninguém toma providência em nada não, fica fedendo assim direto. Tem que fechar as janelas de casa? Tem, tem. E quando cai dessa água preta aqui, tem essa água preta ali, tem fede, tem tudo. Fede tudo. E é bom tomar providência mesmo, senhor, que é bom para nós também. Bom para quem tem criança pequena, que a gente também já teve, então também tem que tomar providência, entendeu? Cheiro muito ruim, né? É forte, é cheiro forte. Em entrevista à imprensa nesta terça-feira, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, denunciou a Copasa, concessionária que presta o serviço de água e esgoto no município. Segundo o prefeito, cerca de 20 mil habitantes ainda não possuem esgoto tratado em casa, mesmo a tarifa sendo cobrada. Às vezes isso não fica muito claro para a população, porque é algo invisível, vamos dizer assim, a gente não consegue enxergar. Mas nós temos população no alto do bairro Esperança, no alto do bairro Bom Jardim, na zona rural, no alto do Betânia, no alto do Vila Militar, que nas casas dessas pessoas não tem coleta de esgoto. As pessoas, elas utilizam fossa séptica. Isso dentro da cidade de Ipatinga, são nossos vizinhos e muitas das vezes nós não temos o conhecimento disso. E em pleno ano de 2023, no século XXI, é estarrecedor que isso aconteça dentro de uma cidade com um número muito grande de pessoas que estão nessa situação e numa cidade do Porra de Ipatinga. Então é nosso trabalho e é o nosso dever solucionar esse tipo de problema e atender principalmente aquelas pessoas mais pobres que não têm a condição e que não têm a coleta de esgoto em casa. O prefeito usou os dados que constam no Sistema Nacional de Informações e Saneamento para fundamentar as denúncias. Segundo ele, a concessionária não fornece esclarecimentos ao Poder Público de Ipatinga em relação aos serviços prestados. O levantamento apresentado apontou que a Copasa desperdiça 50% do volume de água produzido. Ainda segundo as informações, Ipatinga está entre os cinco municípios, acima de 100 mil habitantes, que têm o serviço de água e esgoto mais caro de Minas Gerais. É que aqui no município, em tese e em média, a Copasa cobra um valor de água maior do que aquilo que é consumido pela própria população. Em tese, isso é crime contra a economia popular. Em tese, isso também é enriquecimento ilícito por parte da atual operadora de água e esgoto aqui na cidade de Ipatinga. O contrato da Copasa em Ipatinga é da década de 70 e foi encerrado em fevereiro do ano passado. O marco regulatório do saneamento básico no Brasil, vigente desde 2020, não permite a renovação do contrato. No edital de licitação, que ainda será publicado pela Prefeitura, a nova concessionária terá 30 anos para explorar o serviço de água e esgoto no município. O contrato atual que está vencido, mas que foi formulado em 1974, é um contrato muito frouxo, vamos dizer assim. Não tem gatilhos, nós não temos ali dispositivos legais robustos para que a gente possa fazer ali uma penalização à atual concessionária, onde de fato ela vai ficar obrigada a resolver problemas como esse. Ainda não há previsão para a publicação do novo edital de concessão. O Poder Executivo aguarda a revisão do plano de saneamento que deverá ser feito pela Câmara Municipal para enviar o projeto de lei que permite a abertura da licitação. Segundo o prefeito, está previsto um investimento de meio bilhão de reais durante a vigência do novo contrato. A empresa que entrar, ela vai ter que comprar água da Copasa. Só que existe lei federal para isso. A Copasa, ela não pode cercear esse direito e ela também não pode colocar o preço que ela acha melhor. Existe preço de mercado, tudo isso estipulado por critérios legais, está certo? E que deve ser cumprido. Até porque a água não é de uma empresa ou outra. A água é um bem humanitário, é um bem da união, está certo? Então, aquele medo que as pessoas têm, ah, mas se entrar uma outra empresa, a Copasa, ela vai chegar e vai fechar a torneira. Não, isso não existe. Isso não existe e também não é do fetil da Copasa fazer algo nesse sentido. É um serviço essencial e que está ligado ali diretamente na vida das pessoas. E aí, dentro desse novo contrato e também desse novo edital que será publicado, teremos prazos para que a nova concessionária, ela faça os investimentos necessários para construir toda a infraestrutura dentro do município de Patinga de coleta, de captação e de tratamento de água e esgoto. A gente recebeu a nota aqui da Copasa, né? A Copasa informa que, mesmo com o término da vigência contratual, mantém normalmente a prestação dos serviços em Patinga. A nota destaca ainda que não há que se falar em cobrança indevida dos munícipes, pois as tarifas da Copasa são reguladas e fiscalizadas pela ARSAI, que é a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Sobre o novo processo licitatório, a companhia informa ainda na nota que respeita e aguarda a decisão do município. Vamos acompanhar de perto. Obrigada, Gisele e o Rodney, por trazer esse assunto pra gente.